Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá! Tem muita gente me pedindo, me perguntando sobre cores complementares, tá? Então eu resolvi fazer esse vídeo pra ver se a gente consegue esclarecer. O que são cores complementares? É assim, vamos lembrar primeiro das primárias. As primárias, o vermelho, o azul e o amarelo, certo? Daí tem as secundárias, o laranja, o verde e o roxo, ou violê. Aí a gente fez, tem um vídeo aí no YouTube, no meu canal, se você quiser repassa. A gente fez o disco de cores. Quais são as complementares? As complementares são, ó, do amarelo é o violeta, tá? Por quê? Porque o violeta, ele é formado pelas primárias azul e vermelho. Não tem amarelo no violeta. Então, essa duplinha aqui, ela completa, ela tem as três cores primárias. É uma forma de não esquecer. Mesma coisa, aqui ó, o azul é uma cor primária, complementa ele o laranja. Por que que complementa? Porque o laranja é formado da primária amarelo com a primária vermelha. Então, o azul, ele fica completo quando ele tá junto com o laranja. Eles compõem todas as cores juntas, tá? As primárias. Aqui, verde e vermelho. Por quê? Mesma coisa, o vermelho é uma cor primária e o verde é uma cor secundária formada pelas primárias. Amarelo e azul, junto com o vermelho, faz um conjunto completo. Então, dessa forma, você vai entender como que funciona essa história de cor complementar. Aí, você vai me falar assim, mas pra que que eu vou usar isso? Né? Pra que que serve? Pra muita coisa. Primeiro, intuitivamente, a gente usa, sim, se você olhar vários quadros de artistas, você vai encontrar essa realidade. Qual? Toda vez que tiver um azul, tem um laranjinha por perto. Quando tem vermelho, tem um verdinho por perto. Quando tem um violeta, um roxo, tem um amarelinho por perto. Por quê? Porque essas cores, elas ressaltam umas as outras. E tem mais uma coisa aí, que também é um negócio muito legal que eu vou depois demonstrar. Quando você mistura cores complementares, você consegue neutros, cinzas, super vibrantes. Então, é uma forma de você fazer uma cor neutra, acinzentada, que não vai ter aspecto carregado, um aspecto que a gente fala de sujo. Você mistura, por exemplo, um roxo com um amarelo, você, na cabeça já dá pra fazer a ideia, né? Do que que vai dar. Dá uma cor neutra, dá um, vai, um acinzentado, meio amarronzado. Se você olhar, ele é um cinza vibrante. A mesma coisa, um vermelho com um verde. Também dá um arronzado, acinzentado, uma cor neutra. A gente vai chamar de neutro. Isso, quando a gente tá pintando, é muito legal de você ter esse conhecimento, porque muitas vezes você vai precisar se socorrer nesses tons de neutros, né? Formados pelas cores complementares. Uma outra coisa, eu vou demonstrar já isso, uma outra coisa que eu quero deixar bem claro, porque teve gente que me perguntou, é a respeito das cores primárias, se elas não são o cian, o magenta e o hielo. E o preto, né, no caso. Sim, também. Só que, assim, nós estamos tratando de pintura. Nós estamos tratando de pintura em aquarela, podemos falar de lápis de cor, tinta óleo, tinta acrílico. Nessa área, as cores primárias, elas são vermelho, azul e amarelo. Quando eu tratar de luz, luz, vídeo, monitor, televisão, cinema, eu vou falar em RGB, que em inglês a gente fala red, green and black. Então, o RGB são as cores primárias para quando você fala em luz, vídeo, tá? Diferente das cores de gráfica, que é o cian, magenta, yellow e o preto, que são as cores, que são chamadas as cores para se montar uma quadricromia. Que com essas cores você consegue reproduzir qualquer imagem que você quiser. Na gráfica, em offset. Porque tem todo um processo de impressão que não cabe a nós agora ficar explicando. Então, quando eu falar aqui para vocês sobre cor primária, eu estou tratando das cores primárias em artes plásticas, na pintura, tá? Na pintura em aquarela especificamente. Então, se você ainda tiver alguma dúvida a esse respeito, fica à vontade, pergunta, eu vou ficar bem feliz em responder. Agora eu vou fazer uma demonstração para mostrar os tons neutros, lindos que a gente consegue com as cores complementares. E outra, fica bem atento, porque quando você quiser destacar um verde, coloca um vermelho ou um neutro do vermelho com verde. Quando você quiser destacar um amarelo, você pode colocar um roxinho do lado ou o neutro que você fez a partir do amarelo e do roxo, um pouquinho mais de roxo. A mesma coisa o azul com o laranja. Eu quero destacar o azul ou eu quero destacar o laranja, eu coloco uma do lado da outra ou eu uso o neutro que eu fiz a partir das duas cores, com um pouquinho mais de azul para destacar o laranja ou um pouquinho mais de laranja para destacar o azul. É simples, pessoal, parece complicado. Mas se você botar a mão na massa, pintar e ver o resultado, você vai entender como que isso acontece na prática. Vou fazer uma pequena demonstração para vocês verem como que é a verdade de tudo isso que eu estou falando. Tá bom? Vamos lá. Então, ó, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês a cor laranja. A complementar dela, o azul. Uma destaca a outra. Tá? A verde, formada de amarelo e azul, ela complementa a vermelha. Tá? São complementares. Uma destaca a outra. E amarelo. Terceira cor primária. A amarela, ela está aqui e está aqui. Com a secundária roxa, formada pelo azul e pelo vermelho. Então, aqui eu tenho as cores complementares. E agora, eu vou fazer aqui na minha paleta, o neutro. Vou misturar aqui o laranja com um pouquinho do azul. Então, eu tenho aqui o neutro. Gerado pela mistura dessas duas cores. Agora, eu vermelho com um pouquinho do verde. O verde, outro neutro. É um amarronzado, né? Um acinzentado, um amarronzado. Olha que legal. Ela fica com vibração a cor. E aqui, quem eu dou amarelo com violeta. E dá outro, um pouquinho mais. Outro tom. Aqui está um pouquinho mais para o violeta, né? Não tem menos amarelo. Mas, essa aqui é a ideia de entender como é que funciona a cor neutra. Ela é uma cor que fica vibrante. Uma cor bonita. E daqui, ó, você... Imagina, você pode pintar várias coisas com esses marrons aqui. E ter essa variação super rica de cor. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria explicar hoje para vocês. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Me pergunta que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Super obrigada. E até a próxima aula.